Mais um dia aqui caçando o Neymar Centurion, 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 enfim, saem umas novas cartinhas aí no Ultimate Team maravilhosa, tem o Ney91, uma cartinha linda dele, são jogadores que alcançaram marcas importantes na carreira, não temos Ney, mas temos Pelé, aí eu fico feliz. E eu tô gravando um pouquinho mais de draft, né, porque mano, o último jogo foi tenso, tava ganhando 3x0, tomei uma virada, ai meu Deus, eu preciso jogar mais, preciso melhorar, gente, vai deixando like pra dar aquela força, beleza? Deixa muito like aí, e também não se esqueça de me seguir no Instagram, quero jogar 200k lá, então vamos lá família, vamos invadir o Instagram também, tenho postado vídeos shorts lá no TikTok e até aqui, olha o Pombo, o Pombo está, peraí, o que aconteceu com o Cavani aqui? Tá sem time com o Cavani, mano, tá sem time com o Cavani, olha como ficou aqui, mano, ficou zoada a cartinha dele, tem o Forlan, o Mbappé e o Pombo, mas vou pegar esse Mbappézinho aqui e juntar com o Pelé vai dar bom, se bem que o Pombo, né, brasileiro com brasileiro ali ia ser lindo, mas aí o Mbappé é apelão no jogo, esse Odegaard tá chamando que ele tá jogando muito, e bom, pra quem não sabe a cartinha do Neymar, até falei, né, é meio campo ofensivo, então a chance de a gente tirar ele nesse draft aqui vai ser só no banco de reserva, e pior que as táticas que apareceram pra mim no início do draft, não tinha nenhuma com meio campo ofensivo, Então a gente só vai ter a sorte, se a gente tiver a sorte, de conseguir ele na reserva, triste, não é mesmo? Mas vamos lá, seguimos, hum, marquinhos interessantes, ó, cartinha nova aqui, ó, Bastoni, se liga, Centuriões do Fute, é, cartinha doida, tem o Sérgio Ramos, tem o Romero, eu vou testar esse Romero, porque, mano, olha como ele tá apelão, ritmo alto, defesa alta, físico alto, vamos testar esse homem aqui, vai Poderia vir, hum, poderia vir o Marquinhos aqui já, né, já botava ele no time, ia ficar lindo, Ricardo Carvalho, interessante, até esse jogador coreano aqui é bom, velho, olha o Shaw de zagueiro, que doideira Oi, não é ruim não, tá? Que isso, mano, deixa eu ver aqui a dedicação dele, dedicação média, mas, mano, cartinha boa do Shaw na zaga Vamos pegar o francesão aqui, lateral esquerdo, já vi uma cartinha Centurião, acabei não escolhendo, tá? Aí eu vou pegar o Cancelo, não tem jeito, mas eu só quero o Ney, gente Eu quero testar a cartinha do Ney, e vou falar mais, opa, esse Arnold eu também quero testar, mais um Centurião aqui, ó, toma, olha que cartinha boa do Arnold Praticamente tudo acima de 80, tirando a finalização, e sabe o que é mais bizarro? É que ele finaliza bem, pô, então ele deveria ter a finalização um pouquinho mais alta, eu acho Mas, enfim, essas cartinhas devem ter alguma coisa diferente, porque ele tá com a defesa, tá com a defesa melhor, né, ele não tem a defesa tão boa assim De Gea, ou o Loris, acho que o Loris, ele tá com a defesa 83, né, tipo assim, Arnold, a gente sabe que você não defende tão bem, pô, e tá tudo bem Ó, o cara da Copa, o Bono, um dos caras da Copa Será que vai vir mais dessas cartinhas? Ih, esse aqui é apelão, tá? Tem um Amevi também, que cartinha, Amavi, né, falei o nome errado do cara aqui Mano, que cartinha doida, mas esse cara aqui, hum, tudo bem que eu já tenho o Arnold, mas dá pra gente tentar usar ele de alguma forma Mendi Deixa eu até ver aqui, mano, que posição, se ele tem outra posição nessa carta Meio campo direito, talvez a gente bota um lugar ali do meio campo central mesmo E bota o Dunfries pra jogar, que o cara é embaçado Sacar Gente, só queremos o Neymar Só isso E nada mais Neymar91, por favor, venha dar o ar da graça pra gente E agora só tá vindo jogador ruim, né, cara? Aí não, né, vou pegar o maior overall aqui mesmo Agora, Neymar Neymar, Neymarzinho, Neymarzinho, Neymarzinho Não Pô, nem o Messi, né, o Messi se beijando a Copa do Mundo também seria lindo, pô Agora Melhor do que nada, né, que a gente vai dar uma mudança aqui, ó Boa, melhorou pra caramba já o time com a entrada do Jota Félix também é até interessante, faltam três cartinhas, gente Vamos fazer aí um pensamento positivo pra ver se aparece o homem Vamos lá Não Não foi dessa vez Messi apareceu Ismaeli apareceu Sané apareceu E nada do homem Deixa eu botar o Messi pro time Pra fechar Vem, vem, Neymar Vem, Neymar Ah não Bom, fiquei triste pelo fato de não ter aparecido o Neymar Mas fiquei feliz porque apareceu o Pelé Porque depois que o rei nos deixou, né, infelizmente o rei faleceu Eu não fiz nenhum draft, nenhum vídeo de homenagem a ele Um vídeo normal, né? Eu fiz um vídeo curto até a homenagem ao Pelé Mas então aqui em homenagem a gente conseguiu ele no time O que é bem legal Triste que ele nos deixou Mas ele é eterno, né, gente? Pelé, pô, é insano Maior de todos Não tem jeito Você vê os vídeos no YouTube dele Cara, tudo que a gente vê hoje o Messi fazer Cristiano Ronaldo fazer Neymar fazer E outros grandes jogadores O Pelé fazia Então tipo assim Você pega o melhor de cada um O melhor do Messi O melhor do Neymar O melhor do Cristiano Ronaldo O Pelé fazia Só pra vocês terem ideia Do gênio que era o Pelé, né? Bom, o maior rei de todos apareceu Acho que a gente vai deixar o time titular assim E a gente tem o rei E o segundo colocado aqui é a reina Que é o Messi Na minha opinião, né? O Messi só fica atrás do rei Não tem jeito como alcançar o Pelé Mas o Messi também é embaçadíssimo A gente tem que admitir E outro, o Messi a gente vê jogando, né, mano? É um absurdo Bom, temos um draft com os dois melhores da história Só isso Só isso Vamos lá Treinador Vamos botar o clopezinho pro time Pelé Odegarde Ou Odegarde E Arnold E nada ainda do Neymar Menino Neymar não apareceu pra mim ainda Vamos continuar caçando Rapaz, Rafael Leão Insano no ataque do cara Vamos lá Começou, comecei com a bola Oxe, o cara veio nervoso em cima Boa Olha o Arnoldzinho aqui Aí Vai Arnold Ficou parado, pô Oxe Foi falta, não? Olha o Pelézinho, gente Olha o Pelézinho, gente Opa Rapaz Foi corajoso, tá? E ainda tem empapê Comandando o ataque Boa Boa Ai, toquei errado Tá bem, eles Cruzamento Boa Meu zagueirão Ih, rapaz O Mbappé ganha Olha o Mbappé Olha o Mbappé Olha o Odegaard Bateu mal, hein? Ô, Pelézinho Ô, Pelézinho Escapou dele a bola, mano Rapaziada, esqueci de botar O Dan Freeze Que eu falei que ia botar Vamos ver como ele vai sair aqui no meio campo Também vou usar o Messi no lugar do Jota em algum momento Ai, mano Olha só Fiz o lançamento normal Lá pro Jota O jogo força Ele dá uma nerfada em alguns momentos Nos seus movimentos Cara, fiz o lançamento normal pro Jota Que tava sozinho aparecendo O passe saiu curto Não sei porquê O lançamento saiu fraco e curto Sendo que eu fiz A força certa pra ir lado e outro lado Agora eu viajei aqui Ainda bem que Deu tempo Bora, Pelé Olha o Pelézinho Ai Foi bem zagueiro Lá, ó Vai Jota Nó Sabendo Por que foi pra fora, mano? Foi tão pra fora assim Chutei normal, pô De novo Pelé dando sacode aqui no lateral, mano Que jogada linda Deu muita brecha A marcação Faz o gol Não, FIFA Deixa o meu gol entrar Boa bola, hein Jogadaça Faz o gol, Pelé Ah, mano, olha aí Jogo roubado, velho Não é possível, mano O jogo tá fazendo de tudo pra bola não entrar Na moral Ó o Pelé no meio Dominou Ah, coisa linda Gol de Pelé, gente Gol de Pelé Tá aí Perfeito Perfeito Gol de Pelé Coisa linda Ó o Pelé de novo Que isso, mano Mais um gol Olha lá, Pelé Respeita o rei Eterno Pelé é eterno, gente Coisa linda Rapaz, agora me pegou aqui, hein Hum, tomava Ó a virada, hein Não quer tomar virada de novo Tava 3x0 isso aí Boa bola Mbappé Roubou de novo Ai Cadê alguém? Caramba, não deu, gente Boa jogada Ah, não Cruzou mal Bora, bora, bora Mbappé e Toloi Não, Mbappé não vai Não pode perder essa Ai, quase, mano Bola pro rei de novo Ai, não driblou goleiro Esse aqui ele ia driblar fácil Final de jogo Pelé sendo Pelé Vamos até ver os golaços que ele fez de novo, mano Primeiro gol do Pelé, gente A bola vem pro Jota Ele fez o passe O Mbappé foi Faz um cruzamento agora, ó Ó o Pelé, ó Como ele domina E mete o voleio tirando do goleiro Primeiro golaço O segundo Pelézinho Tortou Camisa 12 Caixa Absurdo Rapaziada, não conseguimos Neymar ainda Vamos continuar caçando aí Mas o draft hoje foi melhor do que o último, né? Tamo junto e até o próximo vídeo